começar a bater as senhoras e ainda por último ele diz que a Conda Marta é invasor. Conda Marta não é invasor. Se ele deveria ser invasor, não deveria lhe dar o documento que ele tem. Por que o Estado assinou o documento da Conda Marta? Se ele é invasor. Quem é que tinha lhe dado o documento? É o Estado que lhe deu. Agora, nesse momento, ele encontrou a camponesa na área e está discutindo o direito da camponesa. E nós também não vamos sair aqui. Para ele viver, o quebabo todo ele vendeu num chinês. O chinês, ele disse que eu dei muito dinheiro. No comandante Rosário, lhe deu dinheiro. É por isso o chinês está a vir, mesmo hoje de manhã, o chinês já estava aqui. Veio aqui de manhã com material, veio com bloco, semente, pilares para iniciar as obras. Quer dizer, o comandante Rosário, quando vem aqui, parte e põe o cliente dele a construir. Mas se nós formos a ver, o terreno não é do comandante Rosário. E o comandante Rosário, a mãe dele nunca foi camponesa. Aqui tem as próprias mamãs camponesas que a Conda Marta encontrou na área. E quando disse, o próprio Tamer Sobacamama, ele disse que as camponesas foram indemnizadas. Então, que o Sobacamama traz a lista das camponesas daqui, que estão aqui sentados, que foram indemnizadas. Por menos nós queremos lhe ver esse Sobacamama, porque Sobacamama é traidor. Ele come junto com o administrador. Sobacamama é traidor.